Muitos me perguntam como ter uma fé inabalável. Hoje, dia 18 de junho de 2023, eu estava refletindo sobre como eu fiz para adquirir uma fé inabalável. E talvez seja esse o seu propósito, de ter fé mesmo diante da tempestade, mesmo diante da tripulação que você está vivendo. Quando o rei Davi assumiu o seu trono, Davi teve muito medo, medo de vencer o gigante, mas ele estava pronto, ele estava confiante. Porque ele já havia derrotado um leão e um urso. E por que não derrotar um gigante? Quando Davi estava próximo a assumir o seu reinado, Saul mandou matá-lo várias e várias vezes. Só que o rei Davi também teve medo. E o que ele fazia para superar e suportar o medo? Ele escrevia os salmos, os cânticos, para poder liberar tudo aquilo que estava aprisionado dentro dele. E nesse vídeo de hoje, eu aqui, como Alisson Maia, eu trago uma lição dos cânticos, do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Assim como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Se você tem confiança no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que mal você teme? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse dia de hoje. Eu tenho fé tatuada bem aqui. Eu me lembro quando eu fui fazer essa tatuagem. Foi a minha primeira tatuagem. E quando eu fui fazer, eu fui num evento de tatuadores. Aqueles eventos que as pessoas estavam tatuadas até a orelha, para não falar outra coisa. E lá chegou eu, humildemente, querendo tatuar a fé. Porque o que eu pude perceber, é que diante de tudo aquilo que eu já vivi na minha vida, sobre medos, bloqueios, situações que se eu contar um dia, ainda vou ter a oportunidade de contar o que eu já passei. E por que eu consigo guiar algumas pessoas em determinados desafios. Porque eu já venci esses desafios. E quando você vence esses desafios, é porque há em nós uma fé inabalável. Não sei se você é novo por aqui, mas eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a conquistar os seus sonhos e objetivos de vida, a partir de uma cura dos seus traumas e feridas emocionais, a partir do amor incondicional do Criador. Sou um estudioso da mente humana. Estou aqui para ajudar. E sempre procuro entender sobre a palavra, independentemente de religião. Porque aqui há algumas promessas para nós. Independentemente de se falar se foi ou não foi manipulada no concílio de Constantino. A questão é, existem algumas promessas na palavra. E essas promessas são, em especial, a fé inabalável. Para que você conquiste os seus sonhos e objetivos de vida, não importa tempo, não importa como, nem quando. O que importa é a direção. Para onde você está indo e quem está com você. Porque se a sua segurança está no Senhor, que criou os céus e a terra, você tem tudo. Então, independentemente do dia de hoje, a tripulação que você está vivendo, uma coisa é certa. Construa uma fé inabalável. Para que você possa vencer toda e qualquer inimigo seu. E quem são os seus piores inimigos? Ou melhor, quem são os seus inimigos? É a ansiedade, é o medo, é o vitimismo, é o desconforto. São todas as energias de baixas frequências, a apatia, a destruição, a decepção, o não perdão. Tudo isso são inimigos internos seu. São os senhores que talvez você pode estar servindo. Então, confia no Senhor. E siga com uma fé inabalável. Porque aqueles que confiam no Senhor, fazem e acontece. Então, se você é novo por aqui, me conta aqui, nos seus comentários, deixa abaixo. Qual é o seu inimigo? Porque eu quero fazer temas. Temas relacionados a esses seus inimigos para te libertar de uma vez por todas. E te conectar ao Criador Maior. E nesse exato momento, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar no sentido de transferir essa unção de fé inabalável, de confiança, de certeza, de vitória, de amor, de paz, de benevolência, de magnitude. Pai, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia. Estamos aqui reunidos para que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão ali do outro lado da tela. Essas pessoas que vêm enfrentando os desafios durante e desde o dia da sua concepção. Que o Senhor possa entrar nas entranhas do ser, do espírito, da mente e da alma. Transformando e libertando que caiam todos os seus inimigos enquanto Deus realima o seu coração. Porque o Senhor é a minha confiança e o meu refúgio. E assim podemos vencer todo e qualquer mal. Assim podemos vencer os nossos inimigos internos e externos. E principalmente, acessar o reino dos céus aqui na Terra, agora. Pai, abençoe cada inscrito que se faz presente. Esses novos 1, 0, 0, 0, 0 inscritos. Agora, ativar. Que todos aqueles que estão dispostos a viver o processo por esses vídeos, possam chegar até este canal e sentir a tua presença e a tua unzão. Amém. Assim é, assim seja, está feito. Muito obrigado. Faça um excelente domingo e uma ótima semana. Os vídeos, acredito que serão nesse novo formato agora. Já é? Fui.